Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios das mitologias de lugar frio. Exatamente, rapaz, Alanios Fimble Winter. Alanios que é o prelúdio do nosso querido Ragnarok, está chegando em God of War Ragnarok. E nós temos que comentar aqui hoje, cara, sobre um evento que acontece nesse fim de mundo da mitologia nórdica, que todo mundo conhece aí, e nós vamos comentar um pouco aqui como pode acontecer, e também o mito que é a luta entre Thor vs Jormungandr. Sim, rapaz, os dois se enfrentam no Ragnarok, a gente sabe disso, e a gente vai comentar sobre isso e especular, teorizar como que isso pode acontecer e se vai acontecer no game também. Então já deixa o seu likezinho aí se você está curtindo o vídeo de God of War, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Tem muita coisa de God of War vindo por aí ainda, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanios. Alanios, seguinte, cara, esses dois vão realmente se enfrentar, Thor e Jormungandr. Eles saem no tapo ali e a gente tem algumas versões dessa luta. Eu ia falar que eles saem no braço, mas a cobra não tem braço, então fica meio difícil. É, mas saindo no tapo não ficou muito diferente não. Pois é, sabe, acabou que não ficou muito diferente no final das contas. Eles saem na porrada. Na porrada, boa, melhor, melhor. E dentro ali do God of War Ragnarok, o Playstation Blog já confirmou pra nós, Alanios, que Thor e Freya serão os principais antagonistas. A Jormungandr já apareceu no God of War 2018. E neste jogo, nós temos ali menções a quanto os dois, né, Jormungandr e Thor, não se dão, cara. E até onde eu me lembro, vocês podem me corrigir, tem um momento do jogo que o Mimir, eu acho, comenta sobre eles estarem destinados a se enfrentar alguma coisa assim. Se não tiver, vocês podem me corrigir aí, tá? Mas eu tenho isso na minha cabeça, na época que eu joguei lá, que tem uma prosa assim dentro do game também. E aí, com base nisso, né, cara, de acordo com os contos que nós temos, né, os versos lá, os diversos poemas e tudo, nós pegamos do Costelas e Dromel, sobre Ragnarok, que os nossos queridos amigos aí, Guilherme Vertamati e Renato Severiani, fazem com maestria, inclusive. Tá lá no nosso site, Meia Lua Net, vocês podem conferir. Eles falam sobre essa luta dos dois no Ragnarok, né, Alanios? E tem duas versões que eles mencionam. Uma delas, eles começam a lutar, o Ragnarok tá rolando lá, os diversos exércitos se enfrentando e tudo. E quando eles começam a se enfrentar, Thor, à medida que ele tá batendo lá, com seu martelo na Yormungandr, ele tá matando a galera à sua volta, porque as porradas que ele dá, desencadeia raio pra tudo que é lado, e começa a matar os exércitos que estão em volta. Da mesma forma, Yormungandr, que pra ela se movimentar, tentar morder o Thor, dar rabada nele e tudo mais, ela também vai matando outras pessoas no meio desse caminho. Então, a luta é basicamente uma chacina. Só que no final das contas, o Thor acaba levando a melhor, com as diversas marteladas que ele dá na cobra, e quando ela cai, praticamente morta assim, né, dizem nesses contos, que ele encosta nela pra poder descansar, e em uma dessas versões, falam que, como um ato final pra poder derrotar o Thor, ela começa a se liquefazer, e nesse ato de se liquefazer, né, ela consegue injetar um veneno de forma fatal no Thor, que acaba matando o deus do trovão. E aí tem uma outra versão, que quando o Thor vence ela, né, ela tá caindo, ela começa ali a devorar alguns dos seus aliados, e com esses restos mortais que ela tem dentro da boca, ela produz um veneno e solta uma nuvem no ar, que também atinge o Thor de forma fatal. São esses dois eventos aí, que no Costelas e Dromel, os nossos brothers aí comentam, que eles leram, e eles até citam lá, que as fontes foram a Eda, né, ou Eda, como o pessoal fala aí, né, Alanis? Poética. E aí agora a gente trazendo para o God of War Ragnarok, como que isso aí pode acontecer, Alanis? O cara tava comentando comigo, né, existe um momento ali da história, né, do primeiro jogo, né, o Atreus, ele chama a Yormungand lá, pra proteger eles de um gigante. Quando eles estão lutando contra o Baldur, e a Freya tá interferindo lá. Ela levanta um gigante morto com sua mágica. E aí a gente tava especulando que se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. Como no Ragnarok existe essa luta entre o Thor e a Cobrona lá, que eu não vou ficar repitindo, que é mó difícil de ficar falando esse negócio, porque é Cobrona. A gente pode imaginar que ele vá fazer isso pra proteger o pai. E eu não sei se é uma ideia boa ou não os caras envenenarem o Thor pro Kratos conseguir ganhar. Eu não sei se isso é uma ideia boa, porque aí ele vai falar, só ganhou porque tá envenenado, entendeu? Eu não sei se os fãs querem ver isso, mas é uma possibilidade, né, Caio? Sim. O que eu e o Alanios imaginamos com base no que tem na mitologia, entendeu? A história de Thor e Yormungandr aí. Eles vão se enfrentar. A gente sabe que o Thor é um dos antagonistas do game. Então, é natural de você pensar que Thor e Kratos vão se enfrentar ali. E aí, no calor da batalha e tudo mais ali, o Atreus ansioso da forma como ele é, impulsivo e tudo, vê que tá complicada a luta contra o Thor ali, acaba chamando a Yormungandr da mesma forma como eles chamam no God of War 2018. Ela entra na luta e a gente sabe que a Yormungandr não gosta do Thor, entendeu? Inclusive no God of War 2018, a gente vê ela comendo a estátua do Thor que tá em Midgard, entendeu? Isso realmente acontece no game, pelo que eu me lembro. E aí eles começam a lutar e tudo mais. E pode ser que eles adaptem algumas dessas versões, não exatamente igual ao que a gente acabou de falar, mas eles têm uma luta realmente feroz ali, onde o Thor acaba debilitado o bastante, entendeu? E aí eles voltam a lutar novamente, de repente, né? O Kratos e o Thor. E aí o nosso querido, Deus da Guerra, carecão albino aí, acaba vencendo. É igual o Alanis falou, seria uma versão que eu acho que muitos dos fãs não gostariam que acontecesse. Do Thor ficar debilitado porque ele brigou com a Yormungandr ali, que o Atreus chamou pra poder ajudar, o Kratos vai lá e finaliza o serviço. É uma possibilidade? Pode ser, isso é uma teoria que a gente tá criando aqui com base no que a gente conhece da mitologia e por ser tão importante a luta desses dois, Thor e Yormungandr. Assim como eles também podem adaptar de uma forma que, pô, não, sai o Thor e o Kratos no braço mesmo ali e o Kratos acaba vencendo. Mas aí eles eliminariam esse ponto de importância do Ragnarok, que é a luta dos dois, entendeu? Da Yormungandr e do Thor. Por isso que a gente bolou aqui, a gente formulou essa teoria, tá trazendo aqui pra vocês, e justamente pra gente poder discutir também aqui nos comentários do vídeo, né, Landis? Uma coisa que me ocorreu agora, como é um jogo e os caras têm que criar desafios a todo momento ali, o Atreus chama Yormungandr lá, ela vem, ajuda, não resolve muita coisa, isso dá tempo pro Kratos se restabelecer e descer a mão no Thor. E aí num último momento ali e tudo mais, que a cobra aparece de novo, né, tipo, ele vai lá, não ajuda muito, e aí ela cai, depois ela vem de novo, e aí é onde o Thor mata ela, e aí num último suspiro ali, ela faz essa nuvem de veneno, o Kratos vai lá e termina de matar o Thor, e aí ele acaba ficando envenenado também. E aí você tem que dar um jeito de se livrar do veneno da cobra, olha que da hora. É uma adaptação, né, pra tudo aquilo que acontece ali na mitologia, e ainda cria uma situação onde o player precisa conseguir, né, superar mais um desafio que aparece ali depois da luta, entendeu? Também é uma possibilidade, cara, só que assim, quanto mais a gente vai aprofundando a mitologia nórdica, né, entendendo melhor o que acontece no Ragnarok, a gente conhece eventos, como esse que a gente trouxe aqui no vídeo pra vocês, que é difícil a gente pensar que eles possam retirá-lo de alguma forma, porque ele é importante. Eles podem justamente substituir a morte do Thor pela Yormungandr, que morre junto com ele, pro Kratos matando o Thor, simplesmente. Embora eu ache que essa luta vai ser um tanto quanto complicada, porque a gente sabe o quão poderoso o Thor é, e o Mime chama ele no jogo de Carniceiro, porque ele mata gigante pra caralho, e além do martelo, ele tem as manópolas dele e a cinta, que dá pra ele poderes ainda mais extraordinários, né? Então, tô muito curioso pra poder ver como é que eles vão adaptar isso daí, se eles vão levar mais ou menos pra esse lado que a gente comentou em termos de teoria. Não é exatamente assim, tá? Porque isso é uma coisa que a gente tá formulando na nossa cabeça. Pode ser que não aconteça em nadinha desse jeito, assim. Então a gente já reforça aqui, é uma teoria, tá, pessoal? A gente não tá falando que isso vai acontecer, não. É justamente nós estimularmos aqui a nossa criatividade, tanto nós quanto vocês aí que estão assistindo o vídeo agora, pra gente poder tentar imaginar como isso vai acontecer, né, Lantz? Mesmo porque é bom manter o hype, né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é discutir sobre as possibilidades e tentar entender, né, o que que se passa na cabeça dos caras e como é que eles podem criar e fazer adaptações da mitologia, né? Essa luta, né, como o Caio comentou, ela é uma luta bem importante, né, dentro da mitologia nórdica ali. São muitas possibilidades aí, meus amigos. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que que vocês acham dessa teoria aí, mano? Com base na mitologia aí, né, que a gente conhece da luta de Thor e Ormungandr, como vocês acham que eles irão adaptar esta luta dentro do God of War? Vocês acham que vai ter? Vocês acham que não vai ter? Vocês acham que vai ser Kratos versus Thor mesmo e acabou? Deixa aqui embaixo nos comentários aí as suas ideias, a gente vai adorar ver de cada um e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e vamos!